Bom dia, bom dia pessoal, estamos chegando aqui na cidade de Iclom, cidade onde tem a residência oficial do Schumacher, quando ele sofreu acidente lá, ele estava sendo tratado lá no hospital em Lausanne, onde qualquer pessoa é tratada, se eu ficar doente, eu vou ser tratado lá também, vamos passar ali do lago, essa aqui é a cidade de Schumacher, é onde ele tem a residência oficial dele, onde ele anda está mantido em segredo, ninguém sabe realmente, ele já está em algum lugar aí, mas então para vocês que não sabem, daí, você gostaria de morar aqui nessa cidade, é bonito né, vou passar lá virando o lago lá, lugar muito seguro, muito organizado, olha o tamanho desse canhão aí, 450, o Mercedão, hoje é dia 16 de fevereiro de 2016, são agora 10 e 46 da manhã, aqui na Suíça, estamos aqui na cidade de Iclom, cidade onde tem a residência oficial do Schumacher, hoje não vai dar de passar, mas qualquer hora eu vou passar lá na frente da residência dele, lá para filmar mais ou menos vocês, meio de longe, mas dá um jeito de filmar lá, vou ver se acha um posto aqui para abastecer, deixa eu ver aqui, acho que deve ter algum lugar ali, mas é a volta aqui que eu vi um posto lá em cima, e tem ele para vender, olha como é bonito aqui, olha o lago lá, do outro lado, você pode dar de um pedacinho, muito lindo, só a nata mora aí na velha desses lagos aí, olha aquele suíço bem antigo, nativo antigo aí, mas não é qualquer um não, então você pode estar olhando aí no vídeo e dizer ó, e aí eu passei lá com o Jair onde mora o Schumacher, aqui ó, sinal fechado, fazendo uma obra ali, olha as vineiras aí, do lado esquerdo, isso aí quando fica cheio de uva na época, nossa, muito bonito, com certeza, olha que lindo, as vineiras ali ó, a estrada boa aqui ó, é um dia muito bonito, de sol, olha o lago lá, parece um mar né, olha que grande, você olha lá, você vê lá no outro lado das montanhas da França, tá diminuída aqui, que nós não estamos na outra estrada não viu, olha as vinhas aí ó, que lindo, muito bonito a carretona saindo dali, carregada de suco provavelmente, suco, um produto aí, vinho, as carretas carregam líquido né, ou talvez, eu não vi direito, talvez pode ser a carreta que abastece o gás nas casas né, porque aqui as casas são tudo, tem tudo gás, a maioria delas, e às vezes pode ser isso também, então o diesel né, o óleo diesel pra caldeira, que daí aquece as casas, então os condomínios principalmente, são a maioria fitói, olha que bonitinha essa casinha aqui ó, Lac Le Mans, o lago, saindo no verão, é gente de gente por aí, fazendo desporto, jet ski, não pode, proibido jet ski, eles usam esses barco a vela, essas coisas aí, bonito, é um bar, bem bonito, além do mais, é muito limpo ali, vindo aqui, R$ 50,00, tem uns artesanato aqui ó, deixa eu ver esse posto aqui, R$ 8,30 e surco, o cara passeando de empilhadeira na rua, essa aqui é a avenida do lago, esse sinalizamento, ele vai beirando o lago até lá em cima, aí você tem a opção de você ir pela autoestrada, quando você tá muito, muito congestionado a autoestrada, você pode pegar essa avenida da rua do lago, que é a avenida do lago aqui, vamos passar aqui por dentro da cidadezinha, diminuir um pouco a nossa cidade, trecho urbano, bem de boa, são tudo construções antigas, aí pra vocês olharem, aí pra vocês verem como é bonita, é uma rua comercial, residencial, comercial, mista, tá verde aqui, tá com a placa ali, mas tá meio, meio, meio sem jeito ali né, beleza, passamos, tudo muito organizado, tudo muito limpinho, ai que legal aqui, tem essas, no meio desses apartamentos aí, você vê umas ruazinhas bem estreitas, que dá lá no lago lá, passou uma ali, mas não deu de ver direito não, ali tem um centro oficial de turismo, tem um castelo, mas não dá de ver, só se eu virar aqui, deixa eu ver se eu consigo virar aqui, pra mostrar pra vocês o castelo, olha ali o castelinho, um castelo, tá escrito alguma coisa lá em cima, só mostrando pra vocês, eu vou dar uma olhadinha aí, vou manobrar isso aí, aqui tem um negócio de permanência, agora aqui tem um banheiro, primeiro cubo, bora lá galera, vamos sair daqui, mostrando pra vocês um pouquinho aqui, tem umas pedras aqui, não dá pra não esbarrar nesses negócios aqui, isso aí é um castelo, um castelo antigo, não é uma construção feita pra ser assim, um negócio bonito, é um castelo, do tempo de castelo mesmo, é uma coisa antiga, dizer não foi feito pra turismo não, isso aí é um castelo, de verdade, já de um tempo aí do, 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 uma pista de skate, isso aí do tempo do, 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 medieval ainda, vamos achar isso aí daqui ó, não acaba assim, não dá pra dentro, muito bonito, no verão, vou fazer uns vídeos, essas árvores aí ficam tudo florida ó, florida não é árvore, fica cheia de folha né, agora elas tão, pitoquinha aí, mas essa cidade aqui, é muito bonita, ela tem uma hotelaria ó, de chateau, vocês podem ver aqui, aqui é um parquinho, onde os carros ficam estacionados aí, dos hotel, coisa e tal, gente eu peço perdão pra vocês aí, que eu não sei muita coisa, da, 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 dos lugares, então, as vezes eu, peco em algumas, em algumas coisas, que eu falo, as vezes nem sempre, eu prefiro, não falar muita coisa né, sempre, ó um mini ali, parece um mini, num outro carrinho, parece um mini, mas é um Blank, bem claro, bem claro, acho que é isso, vamos sair daqui, pegar novamente, a, a, a ruta, o par, tá lá, a placa, magnífico, esse lugar, com esse, ar histórico, assim, na cidade, construções, tudo histórico, muito bonito, chique, bacanizado, é bom, eu vou conhecendo aí, vocês vão conhecendo aí, tudo aí, comigo, eu vou mostrando pra vocês, sábado, sábado, eu vou trocar o amortecedor, ficou agendado, pra sábado, fui sábado lá, mas o cara não tinha peça, então, pode deixar acertado lá, pra sábado que vem, trocar, paguei 25 euro, pra fazer o cortezinha, no cabelo viu, aqui cabeleireira, aqui minha filha, você pintar um cabelo aí, uma coisa de 200, 300 francos suíços, isso que lá é barato, né, se fosse aqui mesmo, não sei não, se não ia pagar uns 50, de 30, 50 francos suíços, só cortar o cabelo, simples, maquininha, simples, mas é, é aquilo, eu quero falar pra vocês, que não tem, não há como, você fazer a comparação, do dinheiro daqui, com o dinheiro brasileiro, isso não, é impossível gente, não dá pra fazer, dizer não, mas é caro, não dá, não tem como, você não pode comparar isso, porque, é, totalmente, fora de contexto, aqui, se você for comparar, converter, você vai ter que converter, até o salário também, é tal, famosa conversão, por exemplo, quando você fala, é, paga 25, francos, num corte de cabelo, mas você pode, de repente a pessoa, né, dependendo do salário da pessoa, ela ganha, 7 mil, 7 mil euros, dependendo de onde ela trabalha, que não é muito difícil, dependendo da profissão em, salário médio, pode ganhar 7 mil euros, 5 mil euros, ganhando um salário médio, lá na França, né, que é o euro, então galera, quando eu, eu quero dizer, salário de 5 mil, 7 mil euros, na França, é um, salário lá em cima, né, um salário elevado, já de uma pessoa, que tem um, certo nível, salário médio, lá, de uma pessoa lá, é baixo, é 1 mil, 1.300, 1.200 euros, por mês, salário, basezinho ali, de todo mundo, então, esse é, só para vocês entenderem um pouco, aí a pessoa chegar a ganhar, 5, 6 mil euros, já, com a faculdade, já uma pessoa bem retomada, diferente da Suíça, que já, tem um, um, padrão de salário, mais elevado, que lá, né, então, tem essas coisas, muito bonito essa parte aqui, olha o lado marrom, que não dá de ver, agora já está, a posição virada aqui, tem uns casarões antigos aqui, ó, muito, muita vinha aqui, ó, maçã, figo, tudo que é tipo de fruta, hein, falar em fruta, mandar um abraço pessoal lá de, de Santa Catarina, pessoal da região lá de planta uva, maçã, Friburgo, tem umas vaquinhas também aí, que eu já vi uma, olha os casarões aí, isso aqui na época, que está produzindo, deve ser muito bonito, olha o DAF, DAF CF, igrejas antigas, medievais, construções antigas, aqui ó, limite aqui ó, 30 metros, veículo, caminhãozinho, para se passar, pode passar mais, isso aqui, tem mais os castelos, construções antigas, muito bacana, acompanhando aí, estão fazendo toda, a ruta aqui, do lado do lago, hein, todas essas entradinhas aqui, dá para o lago, nossa, essas estradinhas aqui, tem, sentido, da esquerda, da direita aí, vai lá para o lago, muitas vinhas aqui, nossa, tudo limpinho, tudo gramadinho, isso deve ser uma maravilha, colher o uvo, hein, passando, passando por o carro, ao litoral do parque, ó, mais um hotel, restaurante, sendo verão, aí, pessoal, vem aí, se hospeda nesses hotéis, temporada, a construção, aí, o litoral do parque, ali em cima, onde foi, acho que foi, onde eu vim, na IKEA, sábado passado, aqui do lado, aqui, não sei quem comentou, fala, cuidado com os móveis da IKEA, que é tudo feito de pó, de serragem, com cola, tem de tudo que é tipo, né, depende do que você procurar, ali, eu vi móveis até de madeira maciça, se você quer um móvel barato, no Brasil é a mesma coisa, tem móveis MDF, você vai lá e compra um, um armário da Casa de Bahia lá, paga 100 contos, vai ver o que que tem dentro, será que vai ser madeira maciça? Não vai, é, compensado mesmo, pintado com, e laqueado, então vai do que você quiser, ali tem móveis assim, tem móveis de alto padrão, depende do nível, e o bolso da pessoa, se você quiser comprar um móvel de, de alto padrão, você vai encontrar também, agora se você quiser comprar um móvel baratinho, apesar que você vai comprar uma mesinha de centro, ali, para pôr um copo, uma coisa, não é necessidade de ser um, a não ser que a pessoa tenha o gosto de querer, fazer um móvel, ficar tudo padrão, alguma coisa, mas se não, você vai comprar uma mesinha simples, ali, não é para pôr peso, não é para pôr muita coisa, agora, tem móveis de alto padrão, móveis de, de madeira maciça, tem móveis de, compensado MDF, tudo, tipo o Brasil mesmo, enquanto, o preço, é o que você paga, a qualidade, é o preço que você paga, olha, o cara abre a porta, bem na, jumenta mesmo, o país é muito bom gente, é um país, super sofisticado, tem, é, um clima agradável, não é um lugar que só faz frio, a gente se acostuma, eu principalmente, que gosto do frio, para mim, é ótimo, eu sofro muito com calor, no verão faz calor, não sei quem falou ali, que não chega a chegar, eu falei, chega a fazer 40 graus, falei no sentido figurado, a pessoa disse, não, nunca na Suíza vai chegar a 40 graus, é no máximo, de 20 a 30, isso é esporádico, não é sempre que vai fazer 40 graus, evidente né, mas uma vez ou outra, aí já aconteceu sim, chegar a fazer quase 40 graus, olha o trem ali, olha que lindo, tem trem por tudo aqui, tem pensamento, então, não é, dizer não, todo verão vai fazer 40, 40 graus, não, mas há, esporadicamente, alguns verão fortíssimo, chega, já chegou a fazer 40 graus, registrado, dizer não, que todo verão, não, normalmente a temperatura vai ficar assim, tipo, a maior parte do Brasil, de 26, 27, 30, 32, essas coisas, mas é, já chegou a fazer verão muito forte, é, ondas de calor muito forte, chegar a 40 graus sim, não que seja constante vento, é um verão curto, não é um verão prolongado, né, é um verão mais ameno, mais, tipo, que nem o Brasil lá, praticamente, em muitos lugares, é calor o ano todo, né, 40, 30, 40 graus o ano todo, aqui já não, aqui é um verão curto, mas é um clima muito gostoso, agradável, você, se sente super bem, é limpo, não tem aquelas poluição, aquelas coisas de, 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 é tudo muito, muito fiscalizado, a limpeza, é muito fiscalizado, é a emissão de poluentes no ar, é, os produtos, são tudo muito, muito bem, é, aplicado de forma, é, correta, eles procuram sempre fazer o máximo, possível, para que, agridam, o mínimo possível, agridam a natureza, seja ela, de qual forma for, no lago, no, na floresta, eles tentam fazer, o máximo, para que a, a natureza não seja agredida, e isso, evidentemente, fica, é, fiscalizado, para que, não tenha agro, muito agrotóxico, é, o, fumaça, emissão de fumaça, as coisas, eles tentam, eles, preservam o máximo, a qualidade de vida, para que as pessoas, não tenham problema, de respiração, que as pessoas, não tenham problema, com, com, com médico, eles, a própria população, fiscaliza, você, jamais vai ver alguém aqui, queimando um pneu, no meio da rua, lixo, depositou lá, no meio do matinho, e tá lá, tacando fogo, aquele fumaceirão preto, subindo por céu, aqui, você não vai ver nunca isso, entendeu, é, o cara tá lá, juntou um monte de lixo lá, e tacou fogo lá, tá queimando, você não vai ver isso aqui nunca, isso aí, Deus do livre, é um, o cara, vai preso mesmo, e além de pagar muito altíssimo, então eles procuram, o, o menor impacto possível, na natureza, até nas obras, tudo, você vai ver eles, procurando, o menor impacto possível, não sei tudo ainda, são poucas, algumas informações, que eu tenho, de amigos, pessoas, que estão por aqui, algumas pesquisas, mas é, é por aí, olha aqui ó, tô passando lá dentro da Marina, da Marina, casa Marina ali, tá escrito ali, aqui Marina, Marina, essas casas aí ó, essas maioria, tem entrada, pra saída de barco, dentro do, do lago né, que ele passa aqui, na época de, olha, flor e service, você vai lá, colhe as florzinhas, e paga, você mesmo, pode ir lá e colher, as florzinhas, na época de flor, você vai lá, recolhe, recolhe um, um ramalhete de flor, quer dizer, vai lá, deposita na caixinha, paga, vai embora, o valor que, e funciona, e aí, você pode ir lá, colher, e plantar, e, em alguns lugares aí, você pode encontrar isso até, em horta, verdura, você pode plantar, chega lá, o cara tem a plantação, na virada, você, ele deixa lá uma, uma feirinha, você pode ir lá, colher, e, deposita a moeda lá, paga lá, e, e vai embora, o valor que, equivalente, ninguém, faz sacanagem, então, é muito respeitado, o direito, de você ter, e, você pagar, e ser honesto, com as coisas, que você, que você tem, lá embaixo, é da diversidade, de, de, lausana, deixa eu dar, pra mostrar lá, pra vocês, muita árvore aqui, mas eu vou deixar, viradinho aqui, um pouco, daqui a pouco, vocês vão, tá um pouco, nítido, capaz de, dele ver, um pouquinho, lá, chegando, já quase, em lausana, pelo lago, deixa eu ver aqui, e vai mostrando, aqui, na frente, agora, nós estamos aqui, na cidade, de morte, tem, um museu, de armas, e, tem, até, armas, da, da época, de, Napoleão, aqui, logo, ali na frente, a cidade morte, de morte, olha aqui, isso aqui, me lembrou, lá, entrada de Campo Magro, esse broto aqui, lá na frente, da prefeitura, tinha um negócio, disso aí, olha, caminhão bonita, um FH 500, lá na entrada de Campo Magro, tinha um negócio, parece um embrião, de batata, mais feio, e, aqui então, essa cidade morte, desse museu, que tem armas, é, do Napoleão, que ele usava, nas batalhas, etc, etc, então tem, olha o campo de futebol ali, quem que me pediu, para filmar um campo de futebol, olha lá, ah, tá ali ó, ai gente, que caiu ali, bati com a minha mão pesada, o museu, e aquele ali ó, aquele castelo ali ó, que vocês tão vendo, é onde tem as armas, do Napoleão ali dentro, tá vendo ali, tá vendo a torre dele, lá na frente lá, no dia que tiver mais tempo, eu vim ali, vou entrar lá, vou ver a programação de visita, etc, etc, a gente vai fazer uma visitinha lá, qualquer dia, que tem muita coisa, para ver, cheguei ontem, tem muita coisa, muita coisa, para mostrar, infinidade de coisas, isso aí, é uma curiosidade legal, viu, o museu, onde tem as armas, Napoleão aí, fazendo aqui, devagarinho, dá de ver muito bem, por causa do sol, mas é aqui ó, vou entrar até entrar ali ó, vou mostrar para vocês lá, os canhão ali ó, tem umas obras de arte ali ó, olha que legal, os canhãozão ali ó, tem uns pés de vinho aqui ó, pinote, tudo, cada pezinho de vinho ali, tem um, o nome da uva hein, para cá, oficial de turismo aqui ó, passa por dentro da cidade de Niguinho, e olha o nome da uva, é Pinote Noir, não é Pinote não, se escreve Pinote, mas é Pinote Noir, a gente é lá do mato sabe, a gente não tem muito estudo, a gente também dá umas erradas, a obra aqui, eles utilizam muito esses guindastes, para a obra aqui, isso aí ele, praticamente tira muita, muita máquina da rua, fica assim muito, mais prático esse, sistema de operação de máquina aí, opa, deixei morrer o carro aqui, meia roda, faz bicicleta ali para alugar, você faz um cadastro, mais ou menos isso aí, fazer um cadastrinho, isso aí não é novidade, na Europa, em muitas cidades, tem isso aí, faz um cadastro, pega um cartãozinho, olha que bonito aqui, tira até umas fotos aqui ó, que legal, vamos pegar para cá, olha para a estrada, a gente veio lá de praticamente quase, de Genebra até Luzani, virando o lago, passamos lá pela cidade do Schumacher, e estamos passando aqui, praticamente pelo litoral, a parte litorânea aí do lago, a um, um man, traçadão, nossa, vi um carro bem antigo ali, pena que não deu de filmar, parece uma Kombi, não vi Kombi aqui viu, aquilo que pareça, não vi, andando não, não sei porque cargas d'água, não consegui ver nenhuma Kombi ainda rodando por aqui, essa parte aqui é muito bonita, a concessionária da Iveco aí, o Paulo Félix, você que estava, que pesquisou lá, achou até o endereço, vou fazer ver na frente aqui ó, o Paulo Félix já sabe até, o nome do funcionário, que trabalha no depósito, chique né, tem uns caminhão ali em exposição da Iveco, uns tratorzão ali, a Iveco teve uma saída muito alta no Brasil na época, no ano de 2009, 7, 10, 11, teve muita, vambora, toque peça aqui para não me perder, aquele limite da tarifa de táxi, também tem esse negócio de limite de cidade, aí dali para lá você já paga uma tarifa maior, olha o tratorzão aí, ruxa, olha só que bonito Zé Vagá rapaz, nossa, da Denner, no mercado, bonitão hein, as entregas aí nas, nas lojas, esse mesmo gente, tem que andar devagarinho, agora acho que eu vou pegar a outra estrada lá, agora acho que eu vou pegar a outra estrada lá, não dá para cá, ruta 2, ruta 2, ruta 2, ruta 2, estou treinando gente, sim, madame, merci beaucoup, estou conversando com a menina do GPS, o nome dela é Sara, Sara Lee, e aí, o que vocês estão achando o passeio, chato né, a Suíça né, feia né, lugarzinho mais chato, tem um inscrito aí, tem um inscrito aí que fala, rapaz, pensa num lugar feio e chato, pois é, mas é, como diz outro, não é qualquer um que, que tem condição de comprar um terreninho aí, um ameadinho aí que fazer aqui, viu, é chato, mas é bom, viu, para mim é um paraíso, sou de bola, não conheço outros países, tipo Inglaterra, essas coisas, mas conheço pela internet, conheço o Chile, conheço a Argentina, Uruguai, Paraguai, mas, na Europa para cá, nunca não conheço nada, então, mas é um lugar muito bonito, um lugar sensacional, a qualidade de vida aqui é muito boa, é um lugar caro para se viver, mas se você tiver um bom trabalho, você ganha bem, você vai viver muito bem, pelo fato de tudo funcionar, você não tem fila, é, você não tem greve, você não vê povo queimando pneu no meio da rodovia, porque faltou água no bairro, não sei aonde, você não vê povo batendo panela, não sei aonde, olha aqui rapazão, tá 1,28 aqui ó, combustível, super barato, vou marcar aqui para ter que vir amassar sequinho de um tanque, 1,28, muito barato, lugar mais barato que vir até agora, então, aqui você não vê greve de motorista de ônibus, você não vê greve de funcionário público, isso aí não acontece, são coisas raras de se ver, e tudo funciona, se você vai lá no hospital, você é atendido, funciona, se você precisa de um remédio, funciona, paga-se, mas, se tem, não é, é diferente em alguns lugares que você paga uma fortuna em tudo, e não tem nada, desconta imposto, desconta isso, desconta tudo, e não tem nada, eu queria ver o Brasil, meu país, ser isso aqui ó, condições tem, é um país rico em tudo, é um país que, poderia ser líder mundial, pela extensão, pela riqueza que existe no Brasil, pela riqueza que existe, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o GPS, que estou me atrapalhando tudo, pela riqueza que existe no Brasil, pela, a fortuna de minérios, de, é um país que se, é um país que tudo que planta dá, foi uma das primeiras frases que foi dita né, e é verdade viu, é um lugar que rico em tudo, pena, que, é muito maleável, pela, a má administração pública, a aceitação do, do próprio povo, é aquela coisa que nem dizia o ENER né, o, o governo, finge que governa, o povo finge que obedece, o policial finge que prende, o cara finge que não rouba, e assim vai indo, vai aceitando, olha só as maquinões né, concessionárias, eu quero, eu vou vir aí filmar, pra vocês verem, desce entrar lá, eu ia entrar, mas já passei a entrar, sei que que é, me pedindo aí, pra ir nessas concessionárias, ver o preço, dos caminhões, então, é que ainda, eu não falo muito bem né, eu tenho que, de vez em quando, uma hora que tiver mais ou menos, tranquilo aí, que der certo, eu vou fazer assim, assim, então é isso aí gente, o Brasil é um país maravilhoso, rico, a pena que, é, o povo, é muito, é muito diversificado, estraga muita coisa, melhorada hein, vai lá, olha, o Mercedão, olha ó, bonitão hein, passando bastante caminhão por aqui, aqui é o Conforama, onde eu sempre venho, o sol tá batendo, o GPS ali, não tô enxergando, mas aqui, já me achei, o Rompon, prenez, a deuxième sortie, sur route de Genève, aqui, o Rompon, Rompon, o cara, vai comprar um móvel, ali na, na Conforama, já vai amassar tudo o teto, com joitinha, Eles vão conhecer a justiça todinha comigo, hein? E daqui uns dias aí, passar um pouco esse inverno aí, mais pro verão, eu vou começar a fazer uns ídios de trem, a gente vai lá nas montanhas de trem, nessa estação altíssima lá, vamos pescar, vamos fazer um monte de coisa, hein? De piquenique, passear, andar de barco, vamos lá no outro lado da França, olha esse canhão, né? 500, nossa, que chique, hein? Muito bonito. A gente vai lá na França, vamos pegar barco, e futuramente fazer até um cruzeiro aí, né? Quem sabe? Pegar um cruzeiro aí, que aqui não é lá aquele olho da cara, não sei, com 500 euros, 600 euros, você pode fazer um cruzeirinho por aí, viu? Esse carro aqui tá pesado ou tá trancando a rua aí? Só tá ele aqui, rapaz, que esse homem não vai? Uma mulher, ou tá... Tá parando no meio da pista sozinho aí, Já tá parando, o filho tá lá na frente, tá parando aí, ó. Ah, eu entendi, rapaz, isso aí é proibido, se a polícia pegar esses caras tão lascados, não pode andar porque ele tá segurando a caixa ali, ó, se ele frear, a caixa anda, ó. E o cara tá correndo risco de fazer isso aí. Brincadeira, hein, minha senhora? Dirigindo com uma mão, com a outra ela tá segurando a caixa lá pra vocês verem, ó. Sempre tem gente no mundo inteiro fazendo merda, hein? Então, gente, é... São gente que não tô nem aí. É... Pelo jeito ali... Olha lá, ó. Se ela der uma freada, cai, viu? Ave Maria. Sem comentários, né? Pra vocês verem que tem gente que... Não tá nem aí. No mundo inteiro sempre tem gente fazendo coisa errada, hein? Eu vou diminuir aqui pra vocês verem uns caminhãozões que vai passar. Tá atrás de mim, tem um FH e uma Mercedes. Essas lojas aí, a maioria, até lá no Carrefour... Olha que bonitão lá, outro FH, ó. Eles têm caminhão pra você alugar, furgãozinho. É 50 francos a hora. Você aluga, leva uma pessoa que dirige, ou você mesmo pode pegar e ir embora e levar. Eu já usei. E todo mundo usa. Você paga ali, compra um móvel, é muita coisa. Uma cama, um sofá. Você pode alugar ali o carro. Eles fazem um cadastro seu lá. Que dão o veículo pra você e você pode ir pra casa e depois você vê e entrega. Eu vou pegar pra cima aqui. Então, daí a pessoa tá ali. Pra não pagar 50 francos. Arriscado perder a carteira. Arriscado perder... Pagar uma multa altíssima aí de 500 contos. Arriscado causar um acidente. Arriscado perder a mercadoria que comprou. Se cai o negócio ali, o caminhão passa em cima. Pode... Tudo errado. Tudo errado. Totalmente errado. Nem que você... Ah, mas é pertinho ali embaixo. Não interessa. Não justifica. Esperamos que ela não tenha problema, mas... Aqui tem o pessoal que... Olha... Não querendo... Desmerecer ninguém. Não querendo denigrir ninguém. Mas tem um pessoal que vem de outros países aí. Vem da África. São albaneses. Até mesmo portugueses. É de tudo que é lugar. Não dá nem pra porraça. Gente daqui mesmo. Brasileiro. Sempre fazendo esse tipo de coisa. Tentando achar um... Fazendo uma cagadinha aqui. Dando um jeitinho pra isso. Fazendo um jeitinho pra aquilo. Isso aí tem no mundo inteiro. Tem aqui. Tem na Inglaterra. Tem nos Estados Unidos. Sempre tem aqueles cocôzinhos no meio. Entendeu? Já viu aqueles cocôzinhos? Quando você pega um arroz. Você vai escolher o arroz. Tem sempre aquelas pedrinhas. Aquelas cocôzinhas no meio. Então sempre tem. Às vezes um lugar tão bonito. Tão certinho. Tão organizado. Mas se não tiver o tal do cocôzinho no meio. Parece que não é o mundo. Daí seria uma coisa do outro espaço. Não seria nem o planeta Terra. Não. Aí não tem. Mas são raríssimas exceções. Isso eu posso afirmar pra vocês. São raríssimas exceções. Mas tem. Tem. E normalmente é gente de fora. Não é gente daqui. Porque o pessoal daqui. O suíço. Ele não tem esse tipo de hábito. Ah, Germa. Não, não. Também tem. Pode ser que tenha. Um ou outro tem. Não vou dizer que são uma raça superior. É... Livre de erros. É perfeito. Não. É humano, gente. O humano é humano aqui. E o humano lá na puta que pariu. O humano é em todo lugar. Mas o pessoal daqui. O suíço. Ele não tem esse hábito. Pra autoestrada. Ele não tem esse hábito de fazer esse tipo de coisa. Porque ele sabe que é problemático. E ele por ser suíço e conhecer mais ainda as leis. As exponições são mais severas ainda. Apesar que é tudo. A exponição é pra todo mundo. Mas ele sabe que funciona. Agora então. Sempre tem esse tipo de gente fazendo esse tipo de cocôzinho. No meio dos lugares. São os bichinhos da goiaba, né? O que vocês acharam do passeio? Ficou chato o vídeo? Não, né? É bom. Conhecimento. Você vai vendo. Vai conhecendo os lugares. Vendo os lugares bonitos. Aprendendo um pouco. Aqui ó. Uma parada aí pra caminhão. Cara desengata a carreta aqui. Vai fazer entrega com a outra carreta. Da frente. Depois ele vem pegar a carreta de trás. Tem muitos lugares que a cidade não entra. A carreta é grande. É filheta. Aí o cidadão deixa a carretinha ali. A segunda parte da carreta. Vai lá. Faz a entrega que tem que fazer. Depois ele vem. E engata ali. Ó as fazendonas aqui ó. Os casonos de fazenda. São mansões hein. Mansões aí que. antigas. São coisas muito antigas. Aqui é a cidade de Sojô. Sojô. Acho que é isso. Ali ó. Xôzô. Mais ou menos isso. Tem um pouquinho de dificuldade da pronúncia aí. Mas é por aí. Escrita é diferente da pronúncia. Tô comendo um crepe. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Sentido Romané ó. Muito carrinho de Toyota aqui. Tem bastante. Pessoal aqui. Toyota tem um carro bom. Vou pra frente aí. Eu vou ver como é que funciona o sistema de transporte autônomo. Se o pessoal tem caminhão autônomo aqui. Pra fazer frete. Essas coisas. Tem que ver ainda pra frente aí. Vou procurar saber pra informar pra você. Mas é pelo que eu vi. Muito pouca coisa assim. A maioria você vê era. É coisa de carro mesmo. É. De empresa. Acho que eu vou entrar aqui. Aqui é onde eu fiquei. Aquele dia atolado. O cara veio da ré em cima de mim ali. Fazendo o vídeo lá. Aquele vídeo tá escrito Rally. Na neve. Tá aí embaixo aí. Dá uma olhadinha pra vocês verem ali ó. Eu tava aqui. Engatei a primeira e fui né. E ele foi também. Tava até o talo de neve aí. Aí chegou aqui. Ele patinou e começou a voltar de ré. Aí bem na hora cortou o vídeo. Daí eu tive que... Parar. E daí quase que eu fiquei também. Agarrado ali. Mas daí eu comecei de novo bem devagarinho. Aqui tem bastante cavalo lá embaixo. Não deu de ver direito porque tá no esquerdo. Acho linda essa parte aqui. Essa fazenda lá. Fazenda da carochinha. Tem uma carochinha lá. Deve ter muito inseto. Tem grilo. Carochinha. Pesorro. Cai no cabelo das pessoas. Baixo das árvores. Mandarová. A craia. Desse jeito que mal de medo esses bichos. Opa. Curvinha. Eu tenho que fazer devagar essas curvas. Porque eu tô sem o macedor. É como se eu estivesse fazendo uma curva com um carrinho de vôlei mão. No risco. Mas tá indo tudo bem. Passar dentro da floresta. Deixar pra vocês um salve aí. Uma boa semana. Espero que tenham gostado do passeio. Agradeço todo mundo aí que comenta. Que dá opinião. Dá palpite. Se você gostou do vídeo. Gostou do passeio. Dá um likezinho no vídeo. Se inscreve no canal. Coloca como favorito. Chama os teus amigos. Mostra aí que você tá acompanhando. Devagarinho vocês vão vendo a minha evolução. Meu passo a passo. Meu dia a dia. O foco é futuramente aí. Trabalhar com caminhão. O objetivo é esse. Vamos correr pra isso. Vamos trabalhar pra isso. Mas tá tudo sob controle. Tá tudo dominado. Tudo na paz. Tudo tranquilo. Boa semana pra vocês. E... Espero que tenham gostado do passeio. Hoje deu uma mudada aí no itinerário aí. Pra mostrar pra vocês. Tinha gente reclamando. Que todo dia era o mesmo caminho. Mesmo caminho. Hoje não dá pra reclamar não. Tem mais de hora de vídeo aí. Valeu galera. Um abraço. Tudo de bom. Fui. Boa semana. 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 Obrigado.